Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui sou eu com mais um dia de 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 dia Tá bom, mano, é sério, tem uns browsers que são tão chatos, tipo o Mr. P, a BB, meu, tem outros browsers que você nem conhece que são tão chatos Não tem, não, não tem só esses, eu queria tanto lendário, velho, socorro Ah, meu, como eu queria... Mano, sério, eu odeio isso Bom, agora eu vou começar com o vídeo, deixa o like e também apoie o Ed, que vai ajudar bastante o BR para o Master E o Ed que vai fazer um sorteio, não sei lá, vamos lá Mano, o Brawler que se odeia, tá gravando? Mano, o Brawler que se odia muito, velho Mano, é que é a pene, velho, aquela Brawler chata pra caramba, não te deixa em paz nunca Mano, ela te irrita, velho, só gosta de irritar mesmo Porque é um dos browsers, tipo, um dos daqueles browsers, tipo, que você não entende Meu, ela é um daqueles browsers que sempre te... Mano, ela te irrita muito Irrita? Mano, ela te irrita muito, você fica muito bravo, velho Muito bravo, um dos piores browsers Ai, velho, meu, eu odeio muito ela, velho Ela é um dos meus piores browsers de todos Eu odeio muito, velho, tipo, muito mesmo Muito mesmo, velho Meu, eu não aguentava muito ela, velho Meu, essa Brawler, chata pra caramba E, ó, ela fica rindo da sua cara Fica rindo da sua cara Mano, quando você... Meu, essa porcaria, mano Ela usa essa barrinha, esse baúzinho Essa torreta aí, velho Que atira na sua cabeça Mano, pior, esses acessórios, velho Que dá 1.500 de dano Porcaria, sei lá Meu, eu odeio muito isso Mano, mas a pior coisa que eu odeio, velho Quando você tá no combate Tá com essa porcaria, essa porca de estrela Com... Não, 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 não é de combate não Pique-Gema, velho Qualquer... Um batalha de três Um modo de três, velho Ai, como você, esse foguinho chato Ou quando alguém destrói a sua torreta Ai, meu Meu, daqueles quatro bombas chato pra caramba Como explode Meu, é muito chato Muito chato Te acerta Ou se isso não aconteceu com você, né? É, né? Ninguém descreve sim Mano, isso dá muita raiva Então, bora pro próximo Brawler Mano, um dos piores Brawlers chato no FuteBrawl, velho No combate, tudo É o Dai no Mike O Dai no Mickey, velho No Foxy Games Sei lá, esqueci o seu nome dele Meu, ele é um dos Brawlers muito chatos Muito chatos mesmo Mano, quando você tá atrás da parede Como é que você vai matar ele, velho? Como é que você vai matar ele? Você não consegue Porque ele é um Brawler lançador Meu Deus do céu Ele é muito chato, velho Meu E ainda O melhor é que se você ficar perto dele Ele não consegue surtar, né? Se você ficar rodando Fazendo um E Rodando em mod Pra fazer carinho com ele Mano, mas Quando você faz time com ele Você fica perto dele Ele não Ele não fica perto de você Ele fica longe Pra não atacar de perto, né? Meu É um dos piores Brawlers Eu odeio muito esse Brawler, velho Meu Na verdade Ele é um Brawler muito chato Muito chato mesmo E tanto Ficar rindo da sua cara, velho Ficar sorrindo Meu Eu odeio muito isso Essas minhas piores coisas aqui Meu É possível você não odiar o Dai no Mike, velho Um dos piores Brawlers Meu É o pior Brawler de todos Pior Muita gente odeia ele Muita gente Então Gostou? Bora pro outro Bora pro outro Brawler Começou Mano O seu pior Brawler Mano Essa Brawler Que ela toma muito dano É fácil de matar ela De boa A Bia, né? É um Brawler mal Mano Mas quando ela dá Aquele segundo tiro Que dá muito dano Mano Você fica nervoso Mano Tipo assim Você tá atacando ela Três vezes Mas A sua munição Acabou demorando De carregar Aí sua Bia Aí a Bia é da Segundo tiro E você morre Mano Dá muita raiva isso Mano É um dos Brawlers Que Mano Ela é uma Brawler razoável Tipo igual o Rico Estilo Mano É igual o Rico Um dos Brawlers que tomou muito dano Mas muito forte Ninguém aguenta Ninguém aguenta velho Ninguém aguenta ela Mano Impossível você não aguenta ela Mano Como ela não teve nem espaço Mano O melhor é que você toma Você dá muito dano nela Só que Mano Na terceira Mano Ela dá um dano muito bom Mas Mano Quando você usar ela Aquele Brawler Foge Mano Quando você ataca o segundo tiro Mano O Brawler não pega velho Não pega Não pega o segundo tiro Te odeia muito Meu Deus do céu É um Mano Um dos piores Brawlers É um É um Pior Brawler Que eu já vi na minha vida É um Na verdade É o meu pior Brawler Que tomou muito dano Então Ela tá nessa lista Mano Começando aqui O pior Brawler Lendário de todos É O Sand Velho Mano Você sabe Aquele Aquele Brawler Lendário Que Muita gente não gostou dele E ainda Ele Um Brawler Muito chato Velho Pra caramba E meu Se dá Quando ele tá na sua frente Ele ataca aquele Aquela areia na sua cara Velho Dormindo Mano Como é que ele é Que ele vai surtar em você Se ele tá dormindo Aí eu não sei né Acho que eu não tenho Aquele olho ali Mas tá fechado Isso é muito justo Mas o jogador Está controlando ele Porque isso se chama Brawlers Mano Ele é um dos Brawlers Lindários Horríveis E chatos Meu Eu odeio ele Na verdade Não Na verdade Eu gosto dele Eu gosto dele Mas Muita gente Odeou ele Mas Meu E ele tá nessa lista Ele é um dos Brawlers Velho Que muita gente não gosta Ou gosta Porque Quando ele lançou Teve até um Tipo Até a linha do Brawl Que é o primo Segurando o sangue Até que foi engraçado Aquela fotinha Segurando o sangue Mano Mas Uma coisa que Meu Ele parece uma menina Velho Muita gente Confundiu com ele Até os Até os Até o Odeen O Ryan O Frank Acho que Eles não Bom Meu Então Ele tá nessa lista Porque Ele é um pior Brawl Lendário De todos E bora pro próximo Começando aqui Que nós temos O Stroke Velho Sabe aquele pedacinho Meu Eu odeio muito Ele Velho Meu Ele tinha Aí ó Meu O melhor que a Supercell É Na verdade Meu O melhor que a Supercell Abaixou Abaixou o lançamento Olha como tá Velho Tá muito pequeno Ótimo Velho Porque Meu Sabe aquele pedacinho De bosta De planta e robô Ele não para De acertar Ele te acerta No outro lado Do No outro lado Do planeta Velho Meu Ele te tampa Ele te Tampa Numa parede Te derrota Mano Ele é o mais chato No No brown No futebral Velho Meu Olha como Isso é muito justo Ou também Nas estrelas Esqueci o nome Mano Olha só isso Você cola O brown Meu É muito chato Mano Tipo assim ó O brown Ele tá lá No outro lado Da parede Aí Você consegue Surtar ele Velho Você consegue Surtar ele Você não Você não consegue Dar uma raiva Nesse bicho aí Muito chato Velho Mano O super dele É Horrível Não Não Eu sei que É bom Velho Mano Mas É um dos Brawler Que Meu Quase Os youtubers Gostam Meu É muito justo Tem umas coisas Que é muito justa Mano Os youtubers Ganham Brawler Quando o brawler Lança Já ganha de vez Velho O youtuber É muito justo Ainda fala Pra apoiar Na loja Pra As gemas dele As minhas gemas Vai pro youtuber E ainda eles Ganham o brawler Viu Então Gostou Bora pro próximo Começando aqui Os brawlers Que eu não tenho Mano É um A brawler Que eu sempre quis Velho É Max Mano A max Velho Olha o tamanho Da mira dela O tamanho da mira Do boa Do olhinho Mas do olhinho É um pouquinho maior Meu Mas Ela é um dos brawlers Muito rápidos E muito bom No futebrau Meu É perfeita Meu Eu queria tatuar ela Mas Mano Ela tem quatro munições Um dos Melhores brawlers Míticos Meu Eu acho que Mano Ela tem o poder De ficar rápido Meu É muito legal É muito legal Ótimo Meu Eu amei tanto Hoje eu até vi A nova skin Meu Só que Quando você tá no combate Ela tá ali Ali Ela usa aquele poder rápido Aí você vai atrás Aí ela vai atrás de você Tá 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 Com quatro munição Menos três Meu Te irrita muito Velho É muito chata Mano Até elas deixam Os Até elas deixam Os Os amigos Rápidos Meu Eu queria tanto ela Só que eu não ganho um brawler Mais de dois meses Por que eu não ganho um brawler Mais de dois meses Na verdade Três meses Eu nem me lembro Quando eu ganhei Na verdade Não ganho Ah Três meses Não Dois Dois Foi dois Porque dois Eu ganhei a tara Mas não tava mostrando Meu Mas é sério A Max É um dos brawlers Muito legal de jogar E muito chato Velho Muito chato mesmo É sério Então Gostou? Bora pro próximo A próxima É um dos brawlers Que eu não tenho Mano Ah A Nani Meu Deus do céu Mano Pior que a Super Cell Piorou mais Olha só Olha esse ataque Meu Isso tá irritando muito Eu não Eu só me ataca Meu Eu quero Não Eu não gostei Desse novo ataque Velho Não gostei Eu quero Só Mano Eu quero a mira A mesma mira Nossa Não esse segundo tiro Aí velho Ó Quando você atira De outro Normal Meu Só que essa brawler Tem um super Muito irritante Pelo menos Quando você dá Aquela viradinha Meu Isso aqui é muito rápido Olha É difícil de controlar Onde você vai Meu Só que mano Ah A Nani Meu Olha só isso Quando você tá bem ali Você tá Ó Aquele robôzinho De 1900 de vida Tá ali Aí Meu A mira Ai não dá pra acertar A Nani nunca vai me acertar Mano Mas tem esse segundo tiro Chato pra caramba Que te irrita muito Velho Meu Te irrita muito Meu Pelo menos Mano A Nani Deveria ser brawler Cromático Ela não parece Épico Ela deveria ser brawler Cromático Por que não é cromático Meu Deveria ser Mano Mas a pior coisa Ai Os youtubers Tem um passo de batalha Por que eu não tenho Tem outros que tem Mano Mas Meu É muito caro O passo de batalha Velho Por que eu não tenho Um passo de batalha Eu quero logo Um passo de batalha Mano É mano Só a vida Só a vida Você sempre Mano Você quer alguém Só que Mano É muito baixo É muito baixo É Nas caixas Tipo Sabe aquele número Que tá na Na Deixa eu ver uma coisa É Sabe aquele número Que tá nas caixas Tipo De mítico É Tudo Mano Não parece Mas Você ganha nas caixas Você ganha Mas É muito baixo E os youtubers Já ganhando Mano Eles ganham Um passo de batalha Velho Mas quando A Jack Lança Mano Tipo É muito justo É muito justo Meu Eu queria tanto Ser um youtuber Bem famoso Com dinheiro De boa Mano Só que É muito Chato Velho Ai Eu queria tanto Pass de batalha Só que seu pai Não tem dinheiro Tá sem grana É Eu sei Todo mundo Né Meu quarto Não é de crédito Ai Meu quarto Não é de crédito Tá de bêbito Ai meu Deus Meu É muito chato Anani Então Bora pro próximo Começamos aqui Com El Primo Mano Você odeia o El Primo Meu Sabe aquele pedacinho De bosta E de soco Só te soca Mano Na verdade Até a Shelly Aguenta Um primo No começo Né Porque Meu Ele te Ele escapa Ele escapa De você Mas quando você Fica perto dele Você dá um suco Nele Ai Meu É muito chato Te irrita muito Velho É muito chato É o primo É o primo É um dos piores Brólios raros Na verdade Na verdade Em piores Melhores É muito chato Velho Você não aguenta mais ele Ai Eu odeio É o primo Ele só me dá Sua suco Sua suco Sua suco Isso é muito justo Mano E sabe que E o pior Que o super dele Meu Quando você Não pique gemas Você tá com aquelas gemas Aí É o primo Vai atrás de você Com aquela super Daquele cotovelo Um pedacinho De bosta Mano É muito chato É muito chato É o primo Então Se você gostou Desse vídeo Eu espero que você Tenha gostado Vai deixando um like E eu amo Então Apoie Ed Você vai ter um sorteio Não sei se eu prometer Na verdade É impossível Prometer Porque as vezes É mentira As vezes é mentira Você não ganha Quase ninguém ganha Os caras É mentir Então Espero que você tenha gostado Deixa o like E Falou Então